Vale vaga na decisão da Copa do Brasil, o primeiro jogo 0x0 no Maracanã. E o time do Vozão joga no Castelão, precisando de uma vitória simples, mas para o nosso time de Gabigarra, o Mengão, ele vem forte, ele vem mordendo, ele vem em busca de mais uma final da Copa do Brasil. E não é só isso, o episódio de hoje está bombando, tem jogos da Libertadores e quem sabe até a decisão da Copa, caso a gente vença o Vozão. Vamos lá então, rapaziada, já estamos aí no Castelão, a bola do jogo, os caras atravessam ela e está tudo normal, está tudo tranquilo. Se tu está curtindo a série, já chega de voadora no like, o esquema de sempre, se inscreve, ativa o sininho e siga no Instagram, e se você não confira, não conhece, dá uma olhada no Geração Gamer 2 e 3, os meus outros canais aí no YouTube. Aí o Ceará já começando no ataque, Michel Macedo, 2 e a marcação deles era o Gerson. Vai, vai, vai mano, o Gerson nada, o Arboleda está com o mesmo penteado do Gerson, está confundindo pra caramba. Aí tem jogada do Mengão, cobrança rápida de escanteio, a bola sobrou e o goleiro engoliu. É bola na rede, é gol do Flamengo. Na verdade foi cobrança de lateral rápida ali, ó, e esse chute no meio, sei não, hein, acho que dava pro goleiro ter pego. Juizão está apontando ali um pênalti, hein, penalidade máxima pro Flamengo. Os jogadores do Ceará vão à loucura. Bora ver aí no replay se realmente foi. Domínio ali do nosso camisa 26. Sincero, sinceramente, véi, sem clubismo, sem puxar aí pro nosso time, eu acho que não foi nada, né, foi uma dividida. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Aqui vem o camisa 46, cacetada no meio do gol. É o segundo do Flamengo, 2x0 com um passo gigante rumo à decisão da Copa do Brasil. Vamos que vamos, ó, o Ceará perdendo bola, o Flamengo acionando o contra-ataque, vai martelando, vai amassando os caras, bola pro Cebolinha. Tá dentro, é o terceiro do rubro negro carioca. Um passeio no Castelão, jogo que, sinceramente, eu achei que seria bem mais difícil, pelo menos por enquanto, tá muito fácil. Aí o Eric puxa o contra-ataque, o Vozão tenta voltar pro jogo. Espalma a Gabigarra. Bota o nosso paredão pra trabalhar e trabalha bem demais. Mantenha o zero do Vozão no placar. E vamos ver qual é, cara. E estão insistindo ainda agora pelo alto, Eric. O Vozão voltar pro jogo, hein. 3x1, vai ter o segundo tempo inteiro pra buscar o menos, 3x3. Tá aí a tabelinha rubro negra, vem o Mengão chegando, tapa curto, bola pro meio, Cebolinha para no ataque, na defesa do Vozão. E olha só a cobrança de escanteio. O Tino meteu ela na marca do pênalti. E o nosso atacante ali mandou pra longe. Tem mais Vozão, tem mais bola chegando. Engoliu. Engoliu, cara. Engolimos. Literalmente um frangaço. Um frangaço, cara. A gente ainda falou do gol que o Flamengo fez lá no início, né. Que eu achei que foi falha do goleiro do Vozão. A gente fez um frango. Isso é um frango. Olha aí, cara. O Gabigarra. A bola bateu na mão dele e foi pra rede. Frangaço que pode prejudicar demais a gente. Olha só. Caraca, mano. Bateu na mão. Bateu no cotovelo. Bateu no joelho. Bateu na rede. Frangaço. Não foi bug da Coname, não. Foi frango. Foi literalmente um frango. E o Ceará vem com tudo doidinho pra voltar pra essa briga na liderança na final da Copa do Brasil. Flamengo com 3 a 0. Deixou 2, cara. E o frango aí do Garra no segundo gol. Já tem bola enfiada. Vamos, defesa rubro-negra. Gabigarra pega essa. Já bate pra frente. Ih, atropelado o Garra. Segue o lance, hein. Juiz sequer deu falta. Olha só. Olha só essa bola. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O Ceará empatou o jogo. 3 a 3, cara. 72 minutos. Ainda tem muito jogo. Caraca, mano. Na boa, se a gente não chegar nessa decisão de Copa do Brasil, eu vou pegar pesado demais com o Garra. Esse não foi falha. Essa não foi. Mas a segunda foi. E o Ceará animou. O time começou a jogar. E tá jogando pra caramba o segundo tempo. Principalmente. Ó. Cara. Ai, Gabigarra passou ventando o ombro, né. Não é falha. Porque realmente é um chute muito rápido. Ó. Lá vem eles. Lá vem o Vozão. Bom, no momento a gente tá passando aí pelo critério de gols marcados fora. Já que aqui a Copa do Brasil ainda tinha aquela regra antiga, né. Nos dias de hoje não tem mais gols marcados fora. Deu 3 a 3. Era zero. Partida vai pra prorrogação e pros pênaltis. Ai, tem um cara dominando. Bateu. Ela desvia na marcação com o Pablo ali. Ainda bem que a gente não saltou antes, véi. Se eu tivesse saltado, já era. Aí o time tenta segurar essa bola no ataque depois do lançamento do garra. Cobrança de escanteio. Bate, rebate. Ainda tá com o Flamengo. Pegou. Goleirão do Vozão. Goleirão do Vozão. Pegou essa. Olha só. Bate, rebate. Voltou de novo. Teve a chance. Aí o goleiro mostrou que é bom. Tá terminando. O Flamengo segue segurando no ataque. É gol do Flamengo. Gol salvador de Gerson. Não temos certeza aí do critério de gols marcados fora aqui nessa Copa do Brasil. Como eu disse, na vida real não existe mais. O Flamengo mete 4 a 3, véi. E agora sim a gente respira. Respira. Faltando alguns minutos pro fim do jogo. Juiz deu 5 de acréscimo. E o Ceará ainda acredita. Olha só, mano. Olha só essa bola na área. Bate, rebate. Nada. Tiramos de primeira. Já tem ali a saída pro contra-ataque. Já lança, pai. Mete esse bicão lá na frente. Que bola, hein? Que bola. É pra meter o quinto gol. Vai na cara do goleiro. Ele tá de carro. Ele não chutou. O goleiro bate fim de papo. Estamos na decisão da Copa do Brasil. Na volta ao futebol brasileiro. Vamos buscar o primeiro canepo. E olha só o que a gente tem aí, ó. Final, final da Copa do Brasil. É contra o Fluminense. Tem o primeiro jogo depois do Aldax. Depois tem o terceiro, o segundo jogo. E decisivo. Vamos que vamos. Fla-flu vai pegar fogo. Está de bicentenário. É duelo dificílimo. Nosso primeiro jogo fora de casa aí na Libertadores. Segunda rodada. Goleamos o San Lorenzo na estreia. Jogamos muito bem. Agora vamos ver se a gente arranca ao menos um pontinho aqui. Olha só o que aconteceu. Goleiro do Sporting já mandou pra frente. Os caras foram batendo de cabeça. Até receber esse lançamento. E bater de primeira. Que jogada aí de contra-ataque. Vai, vai chegando. De olho nessa arboleda. Não dá espaço. Deixou tocar pra trás. Finalização. Vai longe. Mas veio com perigo o contra-ataque do adversário. E olha só. Ayrton Lucas perdeu na velocidade. O arboleda não sabe se ia, se não ia. Acabou que ficou no meio do caminho. Já estamos aí na segunda etapa. Por enquanto, 0x0 no placar. De certa forma, é um bom empate. Um pontinho a mais pro Mengão. Tem bola ali o Delgado. O Delgado para que o Gabigarra. Ele agarra. Tem mais uma tabela. Tem mais uma jogada perigosa. Ele faz o giro. Ele bate. Espalma. Espalma. Vai, Gabigarra. Vai, Gabigarra. Vamos nos redimir daquela falha aí na Copa do Brasil. Daquele frangaço. Que defesaça do Garra. Olha ele comemorando com a abraçadeira do rubro negro carioca. Defesaça. Já vamos ficar de olho. Tem a cobrança aí do escanteio. Patinou. Voltou. Sobrou. Cebolinha tira. Terminando a partida, o Flamengo tem uma bola cruzada ali na área. Bate e rebate. Sempre, né, pai? E sobra agora com o rubro negro. Olha para a área. Tem marcação. Ameaça o cruzamento, mas não manda não. Ainda com ele. Agora cruzamento. Tira a zaga do Aldax. E vamos que vamos correr para trás. Porque tem contra-ataque dos caras. Cara, se eu tomasse esse gol, eu não iria me perdoar jamais. Se bem que a gente estava na reta do gol, né? Dificilmente ia passar ali do garra. Nem que seja para a gente pegar de mão. Ah, mas ela foi por cima, hein? Ia ser gol, cara. Ia ser mais um frangaço. Uma falha bizarra. Esse não seria frango, né? Mas seria falha. Porque a gente foi igual um jumento ali na frente. E demorou para voltar. Aí está na cara do gol com o garra. Carimbo, a trave, o atacante do Aldax. E hoje a sorte está do nosso lado. Veio mais uma, né, velho? Cara, cara. E agora ela explode na trave. Fim de papo, cara. Fim de jogo. 0x0, um pontinho a mais. Valeu demais. E o garra está comemorando e já dizendo que sim, velho. A taça será nossa. Vamos ser campeões da Copa do Brasil. Fomos no ano passado, porém o garra ainda não estava, né? Com a camisa do Flamengo. Podemos tentar o bi-seguido. Dá uma olhada como está o time do Fluminense. Germancano, hein? 8x7 de over para ele. Ganso está com 77, mas tem alguns jogadores ali do meio campo de 80 para cima. E o goleiro deles que é muito ruim. De repente o Flamengo chutando de longe, velho. Vai aproveitar para caramba. Mosaico da torcida rubro-negra. 1981, isso aqui é Flamengo. Tem também o mosaico aí do 2019, né? Daquela campanha histórica onde o Flamengo papou tudo que tinha pela frente. E olha que linda está essa taça da Copa do Brasil. Mas é apenas a primeira partida. Vai ter o jogo da volta que também será no Maraca. Mas tem os mandos de campo tudo certinho. Esse é o do Flamengo. Aí já tem o Fluminense. Bola para o Cano. Experimenta! E pega a primeira Gabigarra. É o jogo para a gente mostrar o nosso potencial. E esquecer, né? Aquela falha bizarra aí nas semifinais. Olha só o chute. Boa defesa. Ganso para bater de canhota. Bateu curto, hein? Tocou para o Cano. Ele já manda na área. Olha só. Não dá brecha. Deu brecha. Deu espaço. E muito espaço para o Fluminense. O cara não chutou porque não quis. E lá de longe eles experimentaram. Ela passa triscando o travessão do Gabigarra. Ou de repente, onde a Coruja dorme, né? Passou muito rente ali, ó. Ao ângulo. É, é, é. Muito esperto, hein? Cavou essa falta ali. Era o Igor. Jesus era o Cebolinha. Tem uma bola que pode ser batida direto, hein? Vamos ver qual é o Fuego. Não quis bater. Tocou para o Ganso. Ele protege e chega mais um. O Pablo para atirar. E o Mengão respira. Não respira, não. O Pablo já entregou a paçoca de volta. Vai o Fluminense pressionando. Passou entre dois. Que jogada ele estava fazendo. Cano, Ganso. Ganso mais atrás. Aí o Fluminense trabalha. Um minutinho de acréscimo. O Juizão termina essa primeira etapa. Antes que dá ruim para a gente. Vamos respirar. Voltar para o segundo tempo. E tentar criar jogadas no ataque. O time que meteu 4-1 no Ceará. Está de zero ali na Libertadores. E segue zero aqui também na final da Copa do Brasil. Aí o Zapata. Meteu essa era para o Ganso. Defesa do Flamengo. Consegue afastar. Mas o tricolor carioca está ganhando toda a segunda bola. E vem ali, ó. Marcação do Cebolinha. Voltando demais para ajudar. Está ajudando ali. E o Garra aqui. Espalma, espalma, espalma. Gabi, Gabi. Ele está ligado. Ele está focado. Ele sabe que não tem margem para falhar de novo num time da grandeza do Flamengo. Com a pressão que a torcida sempre exerce. Dá mais um franguinho aí, velho. A torcida vai pedir a nossa cabeça. Já tem bola. Já tem o tricolor chegando de novo. O toque para o Hendrik. Revelação do Fluminense. Não deu certo no Real Madrid. Está aqui de volta no Fluminense, né? Revelação do Palmeiras, aliás. Tem Fluminense. Tem jogada. Tem perigo. Tem veneno. Olha o Ganso. Malandro. Maran. Malandro. Vai experiente. Cavou uma falta. E uma falta perigosíssima. Veio igual o Mongol ali. O nosso 48. E o juiz não tinha o que fazer, né? Tinha que marcar realmente a falta. Vai bater direto. Nada. Meteu cruzamento. Tentativa de uma meia bicicleta. Na verdade, não deu nem um quarto de bicicleta. Errou feio. Ah, agora o Mongol que fez a falta. Não foi do nosso time, sim do tricolor carioca. Temos uma grande chance. E essa grande chance pode estar nos pés aí na canhotinha do nosso atacante ali. Ele vem para a bola. Ele bate. Bate mal para cacete, mano. Explode na defesa. Olha só. Vai bater mal assim lá na zona. Aí o Mengão já bate o escanteio rápido. Já vai trabalhando ali. Ayrton Lucas para o Jeremy. Explode na defesa. Gerson para o 22. 22, 22. Errou. Quatro minutos de acréscimo. O Flamengo está lá no ataque. Acho que não vai ter mais chance do Fluminense. Ou vai? Ou vai? Vai sim, vai. Volta para o gol. Gabigarra. O tricolor vai ter a última bola do jogo. Aí o Zapata. Já tabela. Hendrick. Toca de primeira. Meu pai sagrado. Volta todo mundo. Geral, geral. Mais, mais, mais. Isso. Contigo, Ayrton Lucas. Rolou. Gabigarra. Cavadinha de qualidade. Fim de papo no Maraca. Zero a zero. A gente fez uma grande partida. Defesas aí importantíssimas para manter o zero do Fluminense. O Gabigarra o melhor em campo. Nota para dar moral aí na sequência. Só uma nota aqui, velho. Que eu estava igual o Mongol ao Dax italiano. Diversas vezes eu disse que era o esporte em cristal. Mas, na verdade, não era não, né? A gente vai encarar os caras agora. E depois sem afinar o jogo da volta da Copa do Brasil. Mas essa parada toda, tu tá ligado, né? Deixa para o próximo episódio. A gente vai no carinho. A gente vai no capricho. Depois de mais de 10 anos fora do futebol brasileiro. Gabigarra pode conquistar o primeiro caneco. Tamo junto. E até lá.